Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Então na última parte apareceu um novo desafiante na região de Nagarond Mas ele ainda está bem longe para a gente precisar se preocupar com ele Então vamos focar nas guerras que a gente está atualmente Eu tenho que mexer o Sotir aqui, que eu não mexo ele ainda nesse turno Depois do outro cerco Então eu já vou colocar ele para descer aqui saqueando mesmo Assim a manutenção continua reduzida O Trogue eu vou descer ele para colonizar a Fossa Infernal Porque está aqui o símbolo que eu posso ocupar Então vamos vir até aqui Os guerras do caos acho que vão deixar a cara KDG aqui em paz Afinal eles já estão navegando para longe daqui Melhor essa guarnição aqui na torre Vai que os skavins sem atacar aqui Meringrade tem uma guarnição já, ainda não né Posso tirar esse aqui Posso encontrar uma guarnição Então vamos fazer isso Ok... Aqui eu não vou poder mexer Essa galera Porque essas esferas podem vir a ser um problema Então por enquanto eu não vou mexer eles Acredito que se eu entrar em emboscada aqui Eles vão acreditar que não tem ninguém E vão tentar atacar Então vamos fazer esse teste Se eu conseguir me livrar desses homisferas Eu já posso continuar atacando o Mucilon E logo em seguida os elfos da floresta Que até agora decidiram não se mexer ali Da floresta deles Agora deixa eu passar aqui Um... 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 Colônia do Novo Mundo foi destruída Chegando na homensfera eu vou desacelerar Pra ver o que eles vão fazer Meus Organs, atacando uma cidade de Mucilão também Mas não ocuparam, poderiam estar ocupando pra expandir esse império Essa é a tribo aí, vamos ver o que eles vão fazer Ainda tem um indo pra região de Norska Eles tem três exércitos Possivelmente aquele exército que está indo pra região de Norska vai ser um saco de derrubar Tchau 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 Seu Tchau 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 Tessa Souker Vou pegar esse tesouro, reduz a manutenção e menos desgaste por alto mar Agora a gente vai lá tentar alcançar esse exército ali Vou vir aqui pelo Fjord Trolls Para você, com a skill dump Azarado, porque? Foi aula de ações de heróis bem-sucedidas, aí é um problema Usar a marcha aqui não influencia muito porque a gente já não anda direito aqui, então só vamos ao normal Ok Onde que eu posso fortificar aqui para me proteger dessa galera que está aqui? Monolito, você tem guardição, mas... Vamos fortificar um monte de Gryllings Fjord Trolls, você tem guardição? Não Vamos construir Se der tempo, na verdade se construiu isso aqui Congregação aqui, com a guarnição também Bahia Polar Tira isso aqui e vamos para a guarnição Pode construir aqui esse negócio de Saga de novo, na outra região Fjord Giro Draco, guarnição, melhor isso aqui, melhor isso aqui Beleza, acho que é isso Se bem que eu não vou ter dinheiro no próximo turno para conseguir a guarnição Então, cancela isso aqui, isso aqui, isso aqui E vamos guardar para conseguir as guarnições Essas facções de horda que nascem do nada do seu lado é muito zoado Tipo, essas, sem ser uma esfera Orques selvagens e afins Essas que tem essa bandeira meio preta com vermelho Desde que lançou o segundo jogo, essas facções elas nascem no meio das suas províncias Sem nenhum motivo aparente E elas já declaram guerra em você no mesmo turno Chegou a galinha gigante aqui, Sarturael Lembrando que se você quiser ajudar o canal de alguma forma tem o link do Padre aqui na descrição Você pode doar até R$1 Já vai ajudar bastante E esse dinheiro usado por comprar DLCs e equipamentos para o canal Desculpa por vocês ficarem ouvindo eu fugando Porque meu nariz está embaçado hoje Sei lá por que Esqueci de desacelerar naquela facção dos homensferos lá de cima Ah, o Herc está chegando lá, o Troc está a caminho Então talvez nem precisamos nos preocupar tanto Eu achei que eu nem ia ser atacado na região de Norsk Então acabei nem fortificando as regiões lá De fronteiras, devia ter feito isso Mas, erros são cometidos, é normal Ferro e sangue, vamos colocar esse aqui Eu prefiro atacar do que defender Deixa eu ver se eu consigo fazer paz com essa galera aqui Dessa tribo Vocês podem me encher o saco Não Então beleza Fjord Tross Guarnição Trog Vem pra cá Monolito Monolito Esse aqui não vai adiantar nada Bahia Polar Concei uma guarnição Tá bom Você pode continuar indo lá Em direção a Fjord Tross Que eles não estão chegando ainda Tem tempestade aqui aonde? Tem tempestade Tem tempestade No Garmis Vai ficar encarregado de cuidar de Mucilão aí Por enquanto Assultir Continua descendo aqui Tem algum plant de Skaven aqui embaixo Aqui pode melhorar isso Aquele de inverno Não A planície não tem guarnição Vamos melhorar a planície aqui Medivar melhora a guarnição Que talvez seja atacado também Quantos turnos a gente aguenta aqui sem sofrer atenção? 4 Talvez eu chegue a tempo 1,2,3,4 Eu vou chegar quando ele destruir essa cidade Mas aí eu recupero Aproveito e já me expando Para essa cidade de Nagarond Quem subiu de nível aqui além do Heros Ninguém então Só passar o turno mesmo Esses facções aleatórias Que estão me atacando lá em cima Realmente estão atrasando Minhas conquistas Essas facções aleatórias Que estão me atacando lá em cima Realmente estão atrasando Minhas conquistas Eu espero que os guerreiros não decidam Sem motivo algum me declarar guerra Seria bem zoado Vou desacelerar aqui Para ver o que uso Os homisferos vão fazer Eles vão querer atacar o Fjord de Trolls Agora não estou conseguindo andar quase nada Para ver o que uso É isso É isso É isso É isso É isso Bolaça de espólios Põe Esse aqui que reduz a manutenção Agora deixa eu ler Que acho que esse evento não apareceu ainda Cadê Ué Subiu o evento? Tá bom Então deixa eu adquirir ela aí mesmo É muito difícil sair dessa tempestade aí Esse exército está sinistríssimo Um deles Vamos descer aqui Vamos recuperar nossos exércitos aqui embaixo A gente está recuperando o mar na real Então nem precisa se preocupar O outro hero subiu de nível Vamos colocar para ele Essa aqui Trolls Continua o caminho aqui Pode melhorar a guardação de novo O Fjord de Trolls melhora isso aqui Mais um turno e a gente melhora A guarnição aqui A gente tinha que desconstruir da outra Para pegar o melhor né Aqui pode pôr a guarnição também A gente já alcança o Mucilon Ou bordelou se a gente quiser atacar né O Mucilon não tem mais exército para me impedir E a guarnição deles não tem nada demais Mas então Vamos aproveitar aqui e atacar Vou ter que construir um ariete aqui Porque não tem monstros Para fazer cerco de vez Os meus orcs podem vir aqui batendo exército Henrik Kemmler Sou tiro e preciso recuperar seu exército Então Quanto que a gente precisa para acampar? 50% Aqui tem exatamente 50% Então Acampo aí Acampo aí Vamos recuperar esse exército aí Para começar a pegar essa província aqui Chega a Krakadrak Que é a cidade dos anões Que a gente precisa dela para liberar novas tecnologias Se o imprevisível saísse ali ia ser uma maravilha Antes dessa Galera do caso de ele me atacar Ai ai Toda vez que chega o turno deles Da aquela Apertada no peito com medo do que eles vão fazer Eu acho que eles estão indo para cima do vórtice Pelo menos alguns Ih, rapaz As facas estão destruídas Tasslin E Klan Grunge Os homensfera estão arregaçando ali Os pessoal da floresta E eu nem cheguei lá ainda Mas eu quero o Carvalho dos tempos Eu vou transformar ele numa ruína maravilhosa Uma árvore que tem conexão com todo o velho mundo Por lá através das raízes Imagina espalhar corrupção por um negócio desse Ia ser uma maravilha Que nem se eu posso ocupar essa cidade Cara, que Zord foi destruída Caramba, tá demais hein Esqueci de desacelerar nos homensfera lá Mas eu acho que eles vão correr Agora que eles viram o exército do Heir Se aproximando Eu vou falar mais rápido 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 Não sei nem onde vocês estão O problema de escape aí Se eles fazem para você com vocês Você nem sabe onde eles estão O nosso aliado está indo para cima das regras do Kamenler, muito bom Pelo menos eu acho Ou eles só apanharam mesmo Então aqui eu vou atacar agora Formar um entreposto Bordeloge, vamos construir o porto aqui Garmir, vamos colocar para você agora Death Cavalaria Vamos pôr só o púrpura e treinar poder Ok, sou tiro, vou começar por você Estamos chegando perto da primeira cidade Muito ruim andar nas montanhas quando você não é um anão O arco Tegog Continua vindo para cá Tem dois turnos ainda e eles não estão atacando a gente Vamos vir até aqui Vamos pegar esse tesouro no caminho Um tesouro que aumenta o nosso alcance de movimento Ótimo Próximo turno Talvez a gente alcance eles Melhor isso aqui Fiorgito igual Os melhores guarda são Baía Polar também Congregação também Os meus dois exercícios mais fortes Eles estão tendo que voltar Por causa dessa galera Brincadeira Ahn Já tem um negócio falando Herói não se moveu Que herói não se moveu? Aqui estou esquecendo A você aqui O lobo O lobo Aproveita que você está aí então Vem aqui ver para mim o que está acontecendo aqui no Carvalho A corrupção de Skaven está bem alta aqui Os Skaven de Prega Skaven provavelmente estão causando aqui Enquanto o Gringor não tiver exército ele não vai ser um problema para mim E ele não tem uma cidade perto para recrutar um Um decente pelo menos Por favor não declara gay em mim O medo é real Não tem condições de enfrentar todos os exércitos de Guinness do Caos que estão surgindo Se ele decidir me atacar Acho que acabou minha campanha Vou praticamente perder todas as cidades do velho mundo Vou conseguir segurar a Norska Mas só Porque não tem como A espada de Kayne repousa A espada de Kayne voltou para o santuário A Catastrophe foi afastada por pouco, mas até quando? Eu queria que desse para pegar a espada de Kayne com outras facções que não fossem os elfos Ia ser muito legal Eu estava pensando depois dessas duas campanhas em Fazer o final daquelas duas que eu estava fazendo De Mucilon e do Azrag Só para ter um final da campanha Porque eu tive que parar no meio Antes de começar uma nova no Warhammer Só para não deixar aquelas lá Inacabadas Para quem chegar depois no canal e quiser assistir Eu até comecei a rejogar já de Mucilon Falei que eu ia conquistar o Vortex inteiro Para acabar a campanha e a região da Bretonha Então eu vou fazer isso Vou conquistar até onde eu tinha conquistado no último vídeo Mucilon E depois eu volto a gravar Para quando acabar essas duas campanhas Espararam praga no castelo de Gakenhof Não vai me atrapalhar Espararam praga não faz nada Além de aumentar a corrupção de Skaven E como eu já tenho corrupção do caos Não vai me atrapalhar em nada A rebelião aqui A gente cuida facilmente Talvez seja mais sensato agora Recuar com o meu exército aqui do Garmin Então vamos voltar para Mucilon Que tem guarnição Porque os exércitos de Mucilon estão perto Então eu não quero me arriscar muito Está até aqui em cima Devastando uma cidade já Heros Tá Não sei como você alcança Não alcança mesmo com o bônus que você tem agora Mas tudo bem Mas tudo bem Segura que está chegando aqui também A gente vai acercar um por cada lado Finalmente estou saindo dessa montanha maldita Vou ficar emboscada aqui Vou ficar emboscada aqui No próximo turno acho que eu já alcance Para atacar um monte de Freesquig Tomara que não tenha um exército gigantesco de Skavens Quer dizer, se tiver também é tranquilo O problema é se tiver um exército gigante Com unidades boas Ok Eu tenho uma guardição aqui Para de comprar tributo por enquanto Eu tenho uma guardição aqui Enbo želo Me para de cobrar tributo por enquanto Melhor isso aqui agora para reduzir a manutenção Faço turno Kazrak está perto aqui da floresta Então talvez seja ele que está devastando o Carvalho dos Tempos Os Carvalho dos Tempos estão até pegando fogo ali O gringo não está nem sabendo o que fazer da vida dele Só fica andando para lá e para cá O Carvalho não declarou gaming de novo Então muito bom Pode saquear a vontade minhas terras aí Não me importo Só não declarar gaming Porque isso ia estragar muita coisa da campanha A diplomacia é um negócio meio louco Às vezes ele funciona do jeito que você quer Às vezes não funciona Tanto que eu me escolhi para ajudar ele na invasão do caos E ainda assim ele quebrou a aliança militar comigo Então isso não faz muito sentido Mas tudo bem Depois de um tempo você se acostuma com esses Negócios de mecânica que não dá certo no jogo Mas tudo bem Tanto que eu tive Não, 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 não Não, não, não Tecnologia pesquisada. Chacino dos Peres Verdes. O anseio pela Guerra dos Peres Verdes é quase comparável à das tribos norte-americanas, os selvagens que se entendam. Agora a gente é imune ao desgaste provocado por terra devastada, resistência física aumentada para a Infanteria Salteadora a lutar contra a Pele Verdes e dano de projetos maior a lutar contra a Pele Verdes. Já pegaram a espada de Kayne de novo. Enquanto a gente não estiver lutando com a facção que segura essa espada não vai ser problema nenhum para a gente. Vamos vir até aqui. Eu quero fazer essa galera aqui correr. Nem vou lutar porque eu quero que o exército inteiro suma na minha frente e se eu lutar vai ficar alguns restantes para perseguir depois, isso eu não quero. Eu pego meus inimigos. Tá, Heros eles estão quase... Ah, já desceram aqui que terra firme né. Então agora a gente pega eles. O Thorog pode vir por esse lado aqui então. Eu vou pegar duas mantígoras pro exército do Garmin aqui só para ter alguma coisa de perseguição além dos lobos. Vamos fingir que as mantígoras também gostam de lobos. Sotir me diz que você alcança essa cidade agora aí porque eu não aguento mais ficar andando a 5 passinhos de vez. Tá, alcança. Tem bastante gente hein. Não é uma guarnição muito boa. Poderia até tentar esperar uma torre aqui para acelerar as coisas mas assim eu vou dar a chance deles me emboscar em campo aberto né. Então para evitar isso eu vou atacar eles assim mesmo, os malmutes querem o portão para mim. Beleza, começamos com 10 entes de magia, dá para tentar pegar um pouco mais. Ou não né. Então vamos deixar que os malmutes apostam para quebrar o portão. Kihar aposto para subir no muro ali. Salteadores todos aqui atrás também. Pronto para subir no muro. Lobos aqui atrás. Nossa unidade mais vulnerável aqui é o nosso mago. Mas eu duvido que eles vão querer atacar ele. Vamos começar então. Vocês podem quebrar aqui já. Vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês... Aqui. Kihar. Pode vir aqui derrubar esse dinheiro demonologista. E pronto. Não sei se esse é o meu grupo 2 aqui. De perseguição. Põe o mago também. Esse bonde dos mamutes aqui está pesadíssimo. Olha isso. Quer dizer. Pesado deve estar mesmo. Mas... Olha o seu tiro aqui super estiloso no seu troninho. Só aguardando. Eu vou fugir. 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 Ah, matamos setenta aí nessa brincadeira. Tem uma escada aqui do lado, vocês. Aos Marauders! Estão movendo! Traga-nos para as souls! Vai! Já matei os geros de homens deles? Os mamuts já podem entrar aqui. Aos Marauders! Que imagens mais eu posso usar com você? Não, o envio de homens dele está vivo ainda. Onde ele está? Vamos matar ele aí. Vocês já podem ir subindo ali e batendo e todo mundo está lá embaixo. O Kihara aproveita a aglomeração deles aí. Povo das sombras aqui no meio da galera. No meio da zona. O meu frame vai embora. Já matamos trezentos e oitenta aqui no Kihara. Agora está na hora dos lobos. Todos eles correram aqui já. Então lobos, entrem lá e peguem aquele grupo de ratalhadas. Vocês aí que estão entrando e subindo no muro. Também podem ir descendo ali e batendo em alguém. Mamutes, por favor, também. Vamos para frente. Vamos para frente. Estamos aqui contra esses ratos malditos. A maioria só ratalhadas, então não é um grande problema para a gente. Mesmo em grande quantidade. Estamos enfrentando quanto? 3.000 scavens contra 900 da gente. O Kihara levanta a voa e vai lá pegar aquela catapulta. A gente tem mais um uso do chifre do Ouro do Dragão. Vamos usar sabiamente. Principalmente num lugar que tenha muitos scavens. Tipo aqui. Tipo aqui. Vamos usar aqui. Três grupos de scavens aqui. E um grupo da gente. Veja quem vai ser verdade. Vamos fazer um combo Mega Blaster aqui. O combo das sombras e o... Tempestade. Agora o Kihara precisa se jogar aí no meio. É para completar a zona. Esses 2 magias não fizeram vocês correr. Um dragão de 2 cabeças, faz. Narcos de campos. Os Lobos vêm pegar esses corredores rotumos que vão ir que não faria um saco, daí a gente vai deixar eles atirar. Meu mago de fogo aqui nem precisou fazer nada, o Ki-Hara fez tudo, vou atacar fogo nessas catapultas aqui. Todo mundo decidiu correr, então acabou. Muito bom. Beleza, então vamos devastar para a águia. Não sei quantos povoados dessa facção de skavens tem, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o clã Roedur, tem dois povoados, então deve ser Montchifre Squig, Spillage Gruny e Karazakarak. Ou Karagdron, já que tem um agente deles em cima aqui. Vamos colocar dois pontos aqui para você, Suthir. Temos alguma coisa com melhor dos mamuts aqui? Não. Gigante, Carruagem, Cavalaria. Cão de Guerra. Melhor Cão de Guerra aí. A gente tem Cão de Guerra na Exército mesmo. Um pouco aqui. Oferenda. Pode ficar acampando. Primeira Exército eu te movimentei. Troguei também. Garmin continua recrutando suas Manticoras. O que mais eu posso botar de monstro no seu exército? Deixa eu ver. Pichamo Gigante também não seria uma ideia, mas vai demorar muito turno para recrutar daqui. Então não compensa. Mais Lobos também. Pega dois Calpelobos então. Vai demorar um turno da Manticora. Eu vou decidir ficar continuando aqui. O acaso lá pelo menos eu vou estar voltando para mais. Aqui na floresta. Bom, o Sartorel já chegou aqui do lado de Mucilão Então talvez eles comecem a atacar aqui junto comigo Já fiz praticamente todo o trabalho, vocês não fizeram quase nada ainda Destruir a facção do Gringor, muito bom Menos uma dor de cabeça pra gente depois Nome de esfera declarado guerra No Teclas e no Homem de Lagarto Todos na Lustre Essa galera aí O Homem de Esfera continua devastando tudo Entra aí mais ainda na Floresta Cavalos do Strip tem guarnição Tem Ok, vamos pra próxima cidade Espilares de Gloomay Vamos ver se tem alguém Obviamente que tem espíritas Só que dessa vez não tem guarnição pra gente brigar Seguindo devastar pra serpente Exterminador, sou senhor deste deserto Onde a minha palavra é a lei Eu ando de mãos dados com a peste, a fome e a guerra Vamos soltir Vamos colocar Querido Caos Que aumenta a experiência por turno que seu exército ganha Beleza Pra saqueando aí Próximo turno a gente já pega a cara da caraca e recupera o nosso exército Tá, pra onde que aqueles homisfera foram? Nem se mexeram Ataque eles de novo Acho que eu vou até lutar com vocês aí pra finalizar o vídeo Vocês merecem morrer Então, vamos lá Começamos com oito ventos de magia Vamos desapegar um pouquinho mais A gente tem bastante dúvida de monstros Então vai ser um pouquinho chato pra gente Mas nada que Heros e sua trupe de Femirs Não consigam resolver Um barbo de salteadores Fiquem aqui atrás pra dar aquele suporte Na hora que as batalhas pulam de aqui na frente Se deixar muito aberto os monstros vão ter vantagem pra acertar a gente Tá, caçadores das H aqui Os caçadores com o machado aqui um pouquinho na frente Caçadores e salteadores Eles são mais rápidos que os antigores ou não? Não E eles também tiram de longe Então fica bem quietinho aqui O outro Heros pode vir aqui pra frente Nossa Serp Gela fica aqui Mamute fica aqui Femirs aqui, Escalpel Lobos da esquerda E agora que estamos prontos Então Pra frente aqui A gente vai voltar no meio da floresta Não é uma das melhores coisas pra fazer Mas é o que a gente tem Serp já pode ali brigar com aquela mantígora feroz que tá ali São bem vermelhos essas esferas aqui Deixa eu botar um slow motion pra mandar a galera atacar alguém Então vocês podem atacar aqui Mamute vai brigar com o Saigur Vocês vêm brigar com essa carruagem Vocês com essa cria Vocês aqui Vocês aqui com esses minotauros Vocês também Vocês aqui Aqui Escalpel Lobos contra os minotauros Sotir Assim que a gente ver o general deles Eu só vou brigar com eles Tá rolando aqui a pancadaria nos ares Não a tígora tem nem chance Vamos acelerar aqui Porque eu acho que na verdade Falta uma das arqueiras atacar alguém né Então Caçadores de Azagai Um de vocês ataca aqui Outro atacar aqui Outro atacar aqui Um aqui Um aqui E o outro aqui Agora acho que foi todo mundo Falta só esses aqui Mas esse aqui eu encontro goleiro Um aqui Não a tígora que já vai morrer Heros Pode brigar com o general dele Jogou aquela magia aqui da Serp Na frente aqui Um sopro aqui no Cintigures Pode ir se jogar aqui agora Derrida, a magia que eu pedi aqui E aí, garoto Nossa, Alteador, eles estão se ferrando aqui Guerreiro Simil vem pra cá ajudar Também vem aqui ajudar Vem nessa carruagem aqui Mamute é pra você ir lá brigar com os guerreiros Os Saigur deles Mamute dessa guerra é muito legal Arca essa pedra aí, malandro Tem um mamute pra você brigar Não caro! E aí, que nós não acontecem que? E aí? O que a pessoa que o tratava, porque a gente tem um aqui E aí eu quero ficar em cara E aí eu quero ficar em cara Não estão aqui, está aqui E aí eu quero ficar em cara Agora pode me ajudar com essas 3 do caos, que só falta elas para a batalha acabar E vitória, nem vou precisar perseguir, porque é a segunda vez que a gente está atacando eles, então eles vão sumir de qualquer jeito As generadoras estão com 1 de vida, agora morrer Ok, vamos matar os prisioneiros, o exército ainda conseguiu escapar, não sei como Já que é a segunda vez que a gente está atacando, isso não deveria ser possível Mas tudo bem, a gente ataca de novo E dessa vez a gente só resolve Eros não tem nada para colocar para você, fiquei errado, você põe aqui O outro guerreiro vamos colocar aqui e aqui E beleza Nosso mago, o calga kill, vamos colocar skill dump também Então acho que vou começar a vir com o Togog para cá Para colonizar essas regiões aqui, que estão abandonadas São regiões de Noarska também, então a gente tem todo o direito de pegar elas E o Heros vai descer lá de novo Para continuar o que a gente estava fazendo antes Que é atacar as facções aqui da Bretônia Que sobraram, no caso do Mussilon Gamir coloca Destino, Aterramento, Canalizador E Fúria Ritualística E Fúria Ritualística Ok, só tiro Já mexi mostrando esse turno Acho que já Então vamos só passar o turno Espera aí, pesquisa disponível Vamos colocar Vou colocar Seria interessante colocar esse aqui já Para lutar contra os Elfos Negros Que possivelmente a gente vai lutar com eles Bem Logo Só que também seria muito bom colocar esse aqui Para enfrentar os Skavers Vamos pegar os Skavers primeiro Porque tem Skavers em todo lugar Então é interessante a gente ter esse Esse bônus para enfrentar eles Esse bônus para enfrentar eles No próximo turno eu vou pegar caras a Karaki E aí a gente vai conseguir pesquisar a tecnologia dos anões também Eu sinceramente não sei para onde o Khaos está querendo ir Porque eles não estão atacando ninguém Eles estão perto de um monte de inimigos E aí Amém. Vamos ver se eu tenho o alcance de caras da cara aqui. O Mari tem esquema para eu não ter que perder meu exército para colonizar. É, não tem. Mas vamos formar um entreposto mesmo assim. Vamos construir aqui. Opa. Não tem mais como colocar skill dumps aqui. A gente recupera o exército bem rápido até. Acho que não vai dar tempo de ninguém querer atacar a gente. Falta um turno só para recrutar as unidades. Trog, você pode colonizar aqui a fortaleza. Poções duplicadas de novo, sei lá porque. Chega esse problema a gente já saiu. Aqui está normal, é só ali em cima que aconteceu isso. Vamos construir isso aqui. Aqui embaixo. Campo de torneio. Posso melhorar você. Vamos melhorar aqui primeiro o tronão do Trog. Que é o que está mais vulnerável ali sem exército perto. Morder low, vou melhorar você. Hummm. Acho que contra ele de magia. É. Não sei errar, mas a gente não gostei dos hits dessa facção. Ok. Vou colocar o Heros um pouco ali naquela província do campo de torneio. Porque preciso melhorar a infantaria do exército dele. Ele tem uma infantaria bem básica ainda. Tanto de ubrido dragão que tem no exército do Coral. eu tenho o gerido. É muito obrigado, amor querido. Amém. Amém. Calma eu beijar as novas las voltas aqui na prima. O que acontece do marido? Eu tô esqueciam das mentiras de rodas de volta. Que coisa é simila. natura da vida só da vida. Quieta para eu coração. Não só não sou eu mas. Eu não destruí três exércitos daquela facção dos homensferos e ainda não sumiu a facção deles, como que eles podem ter tanto exército? Ok, o exército do Garmin já terminou de recrutar o que eu queria, então a gente vai começar essa parte por aqui, se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, vejo vocês na próxima parte do TROG e tchau!